Fala seus lindos, Croiser aqui e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o final de O Clube da Meia-Noite, a nova série de terror do Mike Flanagan estreou nesta sexta-feira, dia 7, na Netflix e lógico que por se tratar de uma obra do Mike Flanagan, o final seria aberto e a gente vai discutir de todos os detalhes, interpretações, enfim, no vídeo de hoje. Mas antes, não esquece de se inscrever aqui no canal e clicar no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui para vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, como eu falei, né, Mike Flanagan adora um final aberto e aqui a gente é surpreendido, eu descobri que a Doutora Stanton, ela também fazia parte dos Paragons e a pergunta que fica é, quem seria ela dentro dos Paragons? E pra mim, ela simplesmente é a Atena e eu vou explicar como que eu cheguei nessa conclusão. Pra gente ter todo esse entendimento de quem é ela, eu acho que é muito importante a gente voltar em alguns aspectos da história como, por exemplo, o histórico do asilo, ele é extremamente importante pra gente entender alguns acontecimentos e isso é algo que é explicado pra gente lá no primeiro episódio. Quando a Ilonka vai pro asilo, ela começa o tour com o enfermeiro e ele acaba trazendo alguns contextos e ela também acaba trazendo contextos que até mesmo ele não conhecia. E aí a gente descobre que o asilo foi construído em 1901 por um madeireiro chamado Stanley Oscar Freeman e pela sua esposa, a Vera. E aí eles trazem alguns outros complementos, né, que nos anos 30 foi uma casa de ressocialização, mas que nos anos 40 também foi a casa dos Paragons, ou seja, existia uma seita lá. O enfermeiro, ele acaba até se surpreendendo com essa informação, mas o fato é que pra ter um contexto inicial, até mesmo pra gente saber mais desse tempo, é quando ela compra, né, o asilo em 1966 e ela transforma ele no Bright Cliff, que é um local pra jovens com doença terminal. E aí, gente, é muito importante a gente também entender alguns fundamentos da Stanton, né, porque ela mesma quando fala ali pra Ilonka, ela fala que geralmente quando as pessoas falam sobre câncer, eles usam linguagem de batalha. Então é sempre, ah, eu venci a batalha, eu perdi a batalha, eu consigo, eu estou em batalha contra o câncer e tudo mais, e que lá seria um local que desse essa permissão de livre-arbítrio, que desse a permissão pra sair da batalha e que não seria como uma desistência. E a série como um todo, como eu falei na minha análise com spoilers, ela discute bastante sobre a aceitação da morte. Tanto que até ali no final a gente vê a Ilonka e o Kevin, né, quando eles ficam juntos, o Kevin falando que a morte não é uma desculpa pra não viver. Então, basicamente, o asilo, ele seria esse local pra você aceitar, e por diversas vezes, né, a Stanton, ela também fala sobre a liberdade que dá pra eles. Então, basicamente, a série e o fundamento ali da Stanton fala que Brightcliff é um local pra você viver feliz e livre e viver cada minuto, até porque a morte é algo inevitável, independente do diagnóstico. E pra gente entender esses fundamentos da Stanton, é muito importante a gente retornar pra o que seria, né, a mãe dela, a Regina Ballard, ou seja, a Acesso, que tem um contexto muito importante quando a gente é levado pra história dos Paragon. Inclusive, né, a Shasta, a Júlia, que a gente descobre depois, ela vem como um recurso narrativo pra demonstrar, basicamente, os ensinamentos da forma que a Regina passou pra ela. Porque quando a gente chega no décimo episódio, a gente vê, né, que ela procurou ali a Regina e que ela tratava exatamente igual ela tratava a Ilonka. Inclusive, na mesma forma, a gente chama ela de Bright Girl, né, moça brilhante, moça inteligente e tudo mais. Então, a gente deduz que a gente tá vendo da mesma forma que a Regina fez com a Júlia, a Júlia agora fez com a Ilonka. E a série, ela traz esse contexto dos Paragon, principalmente quando a Ilonka acaba encontrando o diário da garota que se auto-intitulava Atena. E isso é muito importante porque quando a gente é levado pra esse momento da história da Atena, dela escrevendo esse diário, a gente vê a ampulheta na nuca, que nem a gente vê ali no final da série. Mas assim, gente, todo mundo ali dos Paragon, se a gente for observar ao longo da série, também tinha essa ampulheta na nuca e também o símbolo aqui no braço. E se a gente reparar bem, a Atena sempre tá aí de mangas compridas e tudo mais. E, né, a peruca, a gente vê que disfarça ali a tatuagem dela. E pela idade, né, faz muito sentido. Porque quando a gente retorna pra esse momento que ela tá escrevendo o diário, ela era bem nova, né? E quando a Júlia encontra a Cecil, lembrando que a Júlia era jovem, a Cecil já era um pouquinho mais velha. E aí, na história, né, fala que ela escapou ali do asilo. E que essa história, ela começou dos Paragon em 1931 com a Regina Ballard. Isso é muito importante, essas datas, porque, olha, se ela tinha seus 16 anos em 1931, quando ela comprou ali o asilo em 66, ela teria seus 35 anos. Então, em 69, no momento que a Júlia, ela se cura, ela já tá mais velha. Então, ela já é adulta, a Júlia ainda é adolescente. E a gente vê agora, né, no momento da história atual, que, de fato, a Stanton, ela é mais velha do que a Júlia, quando a gente descobre ela ali. E a gente pode perceber pela caracterização, né, das personagens, que, de fato, a Stanton, ela é mais velha que a Júlia. Então, as datas batem aí. E aí, pela época, né, traz o contexto que o marido dela morreu de pneumonia e o filho de pólio. Então, ela começou a procurar formas alternativas medicinais pra que nenhum membro familiar morresse mais. E aí, ela explica que ela fundou esse grupo com uma filosofia esotérica de saúde, que é uma alternativa naturopática à medicina convencional. E aí, conforme a Ilonka vai lendo o diário, ela fala que acesso, ela escolheu um símbolo que representasse o tempo. A gente vê diversas simbologias com relação à ampulheta, que depois a própria Júlia traz pra gente. Mas, nesse momento da história, ela acaba falando que a ampulheta, ela pode ser virada e revirada. E a Júlia, ela traz um contexto um pouco mais aprofundado da ampulheta do que só falar que ela podia virar e revirar. Ela até explica isso, mas ela fala que a ampulheta vem antes dos Paragon. E que, de fato, foi um dos primeiros métodos a marcar o tempo. E aí, ela explica que na Grécia Antiga, uma parte era a terra e a outra era o ar. E o que estava em cima espelhava o que estava embaixo. E aí, ela fala, a ampulheta você pode virar e revirar. Ou seja, que a vida poderia prevalecer. E a série, ela traz bastante do contexto da mitologia grega. Inclusive, nesse diário, ela fala que a mãe dela, a Acesso, a Regina Ballard, ela tinha muita obsessão pelas deusas gregas, especificamente as cinco irmãs. E aí, ela explica pra gente quem são as cinco irmãs. Aí, tem a Pancia, que é a deusa da saúde universal. A Raidia, que é a deusa da limpeza. E Aso, a deusa da recuperação. A Agléia, a deusa da beleza. E a Acesso, que é a deusa do processo da cura. Então, é interessante essas descrições, principalmente quando ela traz esse aspecto da medicina não convencional. Principalmente, ela se autentitulando como a deusa da cura. E é interessante, porque quando a gente tem o contexto dos Paragon, a gente tem que lembrar que é o diário da Atena. E Atena é uma deusa grega também, mas ela é a deusa da sabedoria. Isso é muito importante, principalmente quando a gente conhece mais da personalidade da Stanton. Porque a gente vê como ela acaba deixando as coisas esotéricas um pouquinho de lado. E aqui, quando está contando a história da Atena, ela fala que ela ficou muito abismada com o que a mãe estava fazendo. Afinal de contas, ela passou a utilizar de sacrifício. Inicialmente, ali com animais. E depois, veio o sacrifício humano, que ela envenenou as pessoas. Tanto que é até o momento que ela foge do asilo e chama a polícia. E quando a polícia chega, ela vê aquelas mulheres mortas. E ela até fala, né? Ah, que usou sementes, que ela colheu ervas erradas para fazer esse chá para o ritual. E ela fala que a Atena falou para a polícia que ela sabia muito bem o que ela estava fazendo. Então, a gente vê ela indo para esse sacrifício humano. Tanto que a Júlia, quando ela tenta refazer o ritual, ela envenena. A gente vê de novo isso acontecendo. E quase a Ilonca é envenenada. Então, isso aqui, gente, é extremamente importante para a gente entender a Stanton agora. Que é essa médica, essa doutora ali do asilo. Porque, por diversas vezes, a gente vê ela falando, inclusive, como ela se vê na Atena. Porque quando a Atena está rejeitando a Ilonca ali, inicialmente, por ser a roommate dela, ela começa a reclamar do chá, que fica com cheiro no quarto e sei lá o quê. E a própria Stanton fala, Ah, mas quando você chegou, você também tentava ir formas medicinais, alternativas e tudo mais. E agora você rejeita. E ela depois chega a ter uma conversa lá no quarto falando que lembrava muito dela nova. E é interessante, porque nesse momento da conversa, ela até chega a falar que ela tinha irmãs. Ela fala isso no contexto do filho, né? Falando que o filho deixava ela mais doida do que as irmãs dela. Ou seja, fazendo menção, né? A essas cinco irmãs. E é interessante, porque o que a gente vê aqui também? A modificação da forma de que ela via as coisas. Dela acreditar nesse esoterismo inicialmente, né? Porque afinal, ela fazia parte dos Paragon. Mas quando passou por essa parte de rituais de sacrifício, ela já achou bem absurdo. E aí, traz bastante um aspecto que ela fala muito pra Ilonca. Que quando as pessoas tentam encontrar um atalho, alguma brecha, algum trunfo sobre a vida ou a morte, elas podem se machucar. podem ficar tão obcecadas por escapar da morte que estragam a própria vida. Então, ela faz muito essa menção desse momento ali que ela viveu com a mãe. Inclusive, né? A gente até vê ela falando que não usava mais o nome de Acesso. Que usava o próprio nome dela. E aí, quando finaliza a história, depois do envenenamento, né? Ela fala que Acesso voltou pro mundo real e passou a usar seu nome. E aí, a gente entende quem é ela no contexto do décimo episódio, quando a Júlia vai visitar a Acesso. E ela fala, não, eu sou a Regina Ballard. E é interessante porque, nessa hora, a Júlia, ela até fala, né? Que foi absurdo o que a Atena fez, que foi imoral e tudo mais. E ela fala que, desde essa época, elas não se falavam. E se, de fato, ela é filha da Regina Ballard, a gente não pode esquecer que o nome da doutora Stanton é Georgina. E é interessante porque, quando a Ilonca está vendo os símbolos na floresta, ela encontra uma ampulheta na árvore, mas ela também encontra uma lua com GB, que eu acredito ser Georgina Ballard. Afinal de contas, o nome da doutora Stanton é Georgina Stanton. Muito provavelmente, ela trocou seu sobrenome justamente pra mãe nunca mais encontrar ela e também não ter essa associação ali com o asilo. Ou seja, todos esses aspectos que eu falei são pontos de conexão que levam a gente pra esse final quando a gente tem a revelação que ela tem ampulheta. E pela idade bate e tudo mais, e pela forma de pensar também bate. Só que, outro aspecto que chama muita atenção nessa cena também é que ela tira uma peruca, ou seja, ela tem câncer. E aí, eu acho extremamente interessante porque a série, ela passa a ter uma dualidade narrativa. Porque a série, de uma forma geral, o Mike Flanagan, ele sempre traz discussões religiosas, principalmente com relação ao excesso. Não necessariamente que ele desacredita, mas ele fala sobre o excesso. Ele acabou se aprofundando muito no tipo de visão dele lá em Missa da Meia-Noite. E o ápice, né, é quando vem aquela criatura que é completamente demoníaca e as pessoas veem como um grande anjo. E ele acaba trazendo isso pras discussões das suas séries também. Mas isso não quer dizer que ele descarte o ponto de vista religioso, esotérico e tudo mais. E por mais que ele coloque todos os pingos nos is e traz essa grande discussão sobre a aceitação da morte. Ainda assim, ele traz outros elementos pra gente acreditar nessa dualidade narrativa como o sinal da Anya, que foi o conserto ali da perna da boneca. E é interessante a gente observar que ao longo aí da história, todas as vezes que tinha um ritual, existia alguém que foi curado. A Stanton, ela fala, as pessoas não conseguem aceitar que elas simplesmente tiveram sorte. Então, por exemplo, quando a Sess, ela faz o ritual, poderia ter sido um fator de cura pra Stanton, né, pra Atena. Assim como a Júlia sai dessa, assim como a Sandra quando eles fazem ali o ritual pra Anya. E é interessante porque isso retorna até mesmo a emoção ali da Stanton, porque principalmente quando ela fala que ela se vê muito na Anya, no telefone ela chega a falar, né, que, ah, eles trouxeram à tona coisas do meu passado e tudo mais. Ou pode ser que não também. Pode ser que ela tenha tido um câncer tardio, não necessariamente na sua juventude, porque quando a gente tem o contexto da Atena, eles não chegam a falar necessariamente, né, que ela tinha alguma coisa ali na época. E tendo todo esse contexto, a gente também passa a entender, né, o porquê que ela fica tão nervosa ali quando a Ilonca encontra o diário que seria dela. Mas, como eu falei, né, o Mike Flanagan sempre traz uma crítica da visão religiosa excessiva aí nas suas obras. Mas o fato é que a gente tem, pelo menos na minha interpretação, que a Stanton é a Atena. Então, é muito interessante ver como os elementos sempre estavam ali, a forma dela pensar, principalmente quando a gente vê o que aconteceu no passado, dela entregar a própria mãe, dela não concordar com a forma que foi levado ali as coisas. Na história da Atena até fala, né, ah, ela já tinha perdido o pai, o irmão e ela viu a mãe e a loucura. E diz muito sobre o fundamento dela. Enfim, gente, eu acho essa série que, assim, ela tem suas questões, sim, que eu pontuei bastante na minha análise com spoilers, mas uma das coisas que o Mike Flanagan sabe fazer muito bem é trabalhar suas simbologias, suas minúcias. E quando a gente vê algumas histórias de forma mais direcionada, mais pontual, como o caso da Stanton, a gente vê que tem muita beleza narrativa, tem muitos detalhes e é isso que vai tornando a série cada vez mais interessante também. Continuo achando, sim, que a série tem seus problemas, um pouco narrativo, da forma que a história é contada, também a sinergia do elenco, mas como eu falei, ela é uma série que tem a sua beleza e a beleza tá aqui nesses significados e como ele conta essas histórias individuais. Mas eu quero saber de vocês, vocês chegaram a essa conclusão? Tem mais algum aspecto que você encontrou aí e que complementa o que eu falei aqui? Ou você acha que a Stanton é outra pessoa? Que ela só realmente fez parte ali dos Paragon? Enfim, qual que foi a sua interpretação do final? Vamos discutir. Eu aproveito também, gente, pra pedir pra vocês mandarem as suas dúvidas com relação à série. Eu vou trazer um outro vídeo aqui falando coisas pontuais como o símbolo ali da bailarina, mas que nem eu tinha feito no vídeo de Stranger Things, eu pedi pra vocês trazerem algumas dúvidas, quem sabe eu posso responder elas em vídeo. Então fiquem de olho aqui no canal. E lógico, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!